Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade que nós estamos tendo de poder falar a você, caro irmão, cara irmã, sobre os aspectos e tantas coisas que dizem respeito à nossa fé e à nossa vida cristã no dia a dia, que é um programa de Dom Alberto Taveira Correia, que fala a você, que pertence ao seu rebanho, que também me deu essa responsabilidade de poder, então, partilhar, eu, Padre André, a você, como o meu irmão, minha irmã também, naquilo que diz respeito, então, à nossa vida do dia a dia como cristãos e cristãs. Pensei nesta possibilidade de poder falar a você sobre o ano da fé que será proclamado pelo Papa Bento XVI no próximo dia 11 de outubro, neste ano de 2012. É um ano que está lembrando para nós a recorrência dos 50 anos do Conselho Vaticano II, este grande momento na vida da igreja que serviu realmente como uma grande iluminação, uma grande resposta à nossa vida, uma grande resposta à vida do mundo sobre a doutrina cristã, porém apresentada e confirmada de uma maneira sempre mais nova e dinâmica, de uma forma tal que tudo aquilo que nós acreditamos e sempre professamos como fé ao longo de dois mil anos e que nunca teve alteração, seja proposta também como uma possibilidade, então, de sempre mais acreditar que esta fé que não muda é aquela que nós sempre professaremos e nós sempre acreditaremos. E assim, então, o Papa Bento XVI escreveu uma carta apostólica sob forma de moto próprio que se intitula Porta Fidei, que significa do latim traduzindo a porta da fé. São as primeiras palavras que geralmente uma carta apostólica tem o seu título a partir das primeiras palavras que o Papa escreve. E então, o Papa Bento XVI, nesta carta apostólica Porta Fidei, a porta da fé, ele proclama o ano da fé que terá início, então, no dia 11 de outubro de 2012. E então, ele começa próprio dizendo, a porta da fé que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja está sempre aberta para nós. É possível cruzar este limiar quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma. Atravessar esta porta implica embrenhar-se num caminho que dura a vida inteira. E este caminho tem início no batismo, pelo qual podemos dirigir-nos a Deus com o nome de Pai. E está concluído com a passagem, através da morte, para a vida eterna, fruto da ressurreição do Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos e irmãs, este símbolo da porta com o qual o Papa Bento XVI inicia esta carta apostólica. A porta da fé é uma citação que nós podemos encontrar nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 27. Ele diz que a porta da fé é aquela que nos introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja. Esta porta da fé, portanto, que cada um de nós somos capazes de poder atravessá-la para que então nós possamos entender sempre mais que o amor de Deus é presente em nossas vidas, ele é professado por meio da nossa vida, das nossas palavras, daquilo que nós acreditamos e assim então podemos também ser uma ponte na vida de tantas pessoas para que possam também poder chegar até Deus. E assim então o Papa continua dizendo sobre o ano da fé e diz que é possível, portanto, cruzar este limiar quando a palavra de Deus é anunciada e o coração se deixa plasmar pela graça que transforma. De fato, meus irmãos e irmãs, nós acreditamos que a fé é resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós e sendo resposta ao amor que Ele tem por cada um de nós que foi anunciado e revelado por seu Filho Jesus Cristo e que é atualizado sempre em nossa vida por meio do Espírito Santo nos dá então a possibilidade de entender que desta forma então cruzando este limiar, cruzando esta porta, nós conhecemos a fé por meio da palavra de Deus e quando deixamos plasmar o nosso coração pela palavra de Deus então esta fé se torna esta porta que nos introduz na igreja e nos faz entrar em comunhão com Deus. Ele continua dizendo que desde o princípio do meu ministério como sucessor de Pedro lembrei a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. Esse encontro com Cristo, se nós prestarmos bem atenção a todas as homilias, mensagens que o Papa Bento XVI sempre deixa para cada um de nós ele insiste muito neste encontro com Cristo a fé é o encontro pessoal com Jesus Cristo por isso que nós proclamamos a fé porque neste encontro pessoal com Jesus Cristo eu o conheço e conhecendo-o então eu respondo a ele com a minha vida, com as minhas palavras aquilo que ele significa a partir então desse encontro que eu faço então ele sempre insiste, o Papa Bento XVI, sobre esse encontro com Cristo a necessidade de podermos encontrar com Cristo ele cita então a homilia da Santa Missa de seu início do pontificado dizendo a igreja no seu conjunto e os pastores nela como Cristo devem pôr-se a caminho para conduzir os homens fora do deserto para lugares da vida, para lugares da vida, da amizade com o Filho de Deus para aquele que dá a vida e a dar em plenitude olha o apelo então que o Papa fazia no dia, no primeiro dia do ser pontificado apresentando-se então a todo o mundo ele dizia da necessidade para todos para todos nós cristãos a igreja e os pastores nela devem pôr-se a caminho para poder conduzir os homens fora do deserto mas a caminhos, a lugares da vida, da amizade com o Filho de Deus e sucede não poucas vezes a primeira constatação que o Papa faz sobre essa nossa fé sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais, políticas da fé do que com a própria fé considerando esta como um pressuposto óbvio da sua vida diária ou seja, é interessante essa constatação do Papa sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé é como que, por exemplo, nós nos preocupássemos mais com a pedagogia com a qual nós devemos transmitir a fé do que com a própria fé em que sentido? o que é a fé? a fé é nós aderirmos é nós acreditarmos é nós professarmos que Deus é Criador de todas as coisas Jesus Cristo é seu Filho, o Nigento, nosso Irmão e o Espírito Santo é aquele que atualiza a mensagem, a revelação do Pai e do Filho no nosso dia a dia aí sim, depois que nós acreditamos quem é Deus em nossa vida depois que nós acreditamos quem é Jesus Cristo em nossa vida depois que nós acreditamos quem é o Espírito Santo em nossa vida eu vou passar a poder transmitir aquilo que eles são na minha vida para as pessoas para o mundo para todos aqueles com quem eu convivo esta é a mesma pedagogia que seguiu os apóstolos como nós falávamos há um tempo atrás também na oportunidade que tive de falar sobre o sínodo dos bispos sobre a nova evangelização nos seus fundamentos históricos os apóstolos eles quando transmitiram a fé não transmitiram nada que não fosse centralizado na mensagem que eles escutaram de Jesus Cristo e este foi o critério com o qual também os seus sucessores então puderam conservar aquilo que os apóstolos transmitiram dizíamos que a revelação de Deus ela cessa ela termina com a morte do último apóstolo atribuída segundo a tradição a São João isso significa que Deus foi se revelando na criação do mundo na eleição do povo na escolha dos patriarcas dos profetas revelando-se plenamente na vida de seu filho Jesus Cristo que reuniu em torno de si discípulos escolheu apóstolos e dos quais esses apóstolos então transmitiram para nós aquilo que escutaram de Jesus Cristo cessando esta revelação começa então a tradição da igreja a tradição da igreja que é a conservação daquilo que nos foi dado sob o testemunho dos apóstolos tudo isso meus irmãos e irmãs é para poder dizer então que o que nós transmitimos aquilo que nós professamos é aquilo que nós vemos e ouvimos de Jesus Cristo quanto que é bonito quando nós podemos falar de Jesus Cristo a partir da experiência própria e pessoal que nós fazemos com ele quanto é bonito nós acreditarmos e dizermos para as pessoas o quanto que ele é presente na vida de cada um de nós se ele faz se nós desculpem se nós fazemos essa experiência com ele e assim então nós podemos continuar desse ponto de vista podendo entender sempre mais que a graça que o Senhor nos dá desta conversão a graça que o Senhor nos dá da purificação sempre é atribuído ao renovado desejo que nós temos de poder fazer crescer em nós este sentimento tão grande de podermos estar com ele e de fazermos uma experiência com ele e então o Papa continua dizendo que devemos nos preocupar de fato com aquilo que é a fé um tal pressuposto não só deixou de existir mas frequentemente acaba até amplamente negado até amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados hoje parece que já não é assim em grandes setores da sociedade devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas de fato meus irmãos e irmãs nós podemos perceber que esta crise de fé que nós vivemos ao longo de nossas vidas ela nos permite pensar que o que nós acreditamos de Jesus e que nós acreditamos de Deus o que nós acreditamos também do Espírito Santo está cada vez mais como que se diluindo em tantas coisas que podemos ouvir que podemos ler e fazer na vida na nossa sociedade coisa que nós nunca devemos nos permitir de poder viver esta crise de fé significa que não mais quem sabe a pessoa de Deus a pessoa de Jesus Cristo a presença do Espírito Santo parece que não dizem mais nada para nós parece que quem sabe a igreja pertencer a uma religião seguir aquilo que ela nos fala por meio da interpretação que faz atual da palavra de Deus nada mais é visto como que uma restrição de uma aparente liberdade que nós devemos ter para poder pensar e acreditar naquilo que nós queremos de qualquer forma entender que a necessidade de poder retornar a fé neste ano que o Papa proclama o ano da fé no próximo dia 11 de outubro nos dá então e nos é esse convite essa motivação para que nós possamos então entender que a fé sendo um encontro pessoal com Jesus Cristo a fé sendo essa experiência profunda que nós podemos fazer com ele nos dá a possibilidade então de dizer aquilo que nós queremos a partir da nossa experiência a todas as pessoas então o Papa continua dizendo que isso não pode se tornar insípido o sal não pode se tornar insípido e a luz ficar escondida mas também o homem contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir como a samaritana ao poço para ouvir que convida Jesus a crer nele e acreditar então que ele possa beber na sua fonte e assim somos convidados então a readquirir este gosto pela palavra de Deus como diz o Papa então que este ano que nós estamos vivenciando e que será iniciado no dia 11 de outubro e que terminará e se concluirá na solenidade de Cristo Rei do Universo de 2013 nos ajude sempre mais a entender a graça do amor de Deus que esta fé então que nós estamos vivendo e que estamos refletindo com a carta do Pampamento 16 proclamando o ano da fé que iniciará no dia 11 de outubro deste ano e que se concluirá então na festa de Cristo Rei do Universo de 2013 possa também ser uma oportunidade de sempre adquirir bênçãos e graças de Deus esta bênção que também nós queremos entender na vida de cada um de nós nós iremos dar continuidade a reflexão da carta que o Papa Pampamento 16 está nos orientando sobre como devemos viver este ano da fé voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo hoje falando para você sobre a carta apostólica do Santo Padre Papa Bento 16 proclamando o ano da fé de celebração de início do Conselho Vaticano II e do qual foi um grande momento na vida da igreja da qual nós pudemos realmente rever-nos como igreja e sobretudo do ponto de vista teológico e pastoral nós tivemos a oportunidade de poder ainda mais saber responder as questões que a sociedade a cultura política a economia suscitava na vida da igreja e desta forma aproveitando esta ocasião foi para nós um grande momento celebrativo do qual os bispos do mundo todo então puderam refletir sobre essa riqueza que é a vida da igreja a nossa vida de fé a nossa doutrina apostólica e cristã sendo inserida ainda mais na vida da sociedade na vida do mundo como uma resposta sempre da boa nova de Deus a vida de todas as pessoas e falávamos então que o Papa iniciou sua carta falando justamente sobre a porta da fé que é uma citação dos atos dos apóstolos no seu capítulo 14 versículo 27 interessante essa imagem da porta porque ele diz que a porta da fé é aquela da qual introduz na vida de comunhão com Deus e permite a sua entrada na igreja e então para todo aquele que vive a fé que professa a fé é como que entrar constantemente nesta porta que conduz a essa comunhão a essa percepção da presença de Deus na vida de cada um de nós e falávamos então que para esta fé e para poder atravessar esta porta constantemente é necessário que tenhamos consciência de que é possível atravessá-la quando deixamos que a palavra de Deus anunciada possa entrar no nosso coração e deixar que este coração possa ser plasmado como diz as próprias palavras do Santo Padre deixar que este coração seja plasmado pela palavra de Deus e dessa forma então nós vamos entender que quando é possível atravessar esta porta que é a nossa fé então agora passamos ao conteúdo desta fé o que é esta fé meus irmãos e irmãs muitas vezes quem sabe nós podemos nos perguntar essa fé é alguma coisa relacionada a autoestima ou seja muitas vezes quantas pessoas nos dizem minha fé está baixa ou então não tenho mais fé minha fé está enfraquecendo minha fé está se apagando são expressões que dizem respeito sempre quando falamos da fé porém se nós nos perguntássemos o que é verdadeiramente a fé o Santo Padre nos diz então já no início da sua carta apostólica ele diz então que a fé pela qual nós atravessamos como que uma porta é implica embranhar-se neste caminho que dura a vida inteira este caminho tem início no batismo pelo qual podemos nos dirigir a Deus como Pai e está concluindo com a passagem através da morte para a vida eterna fruto da ressurreição do Senhor Jesus com o dom do Espírito Santo que quis fazer participantes da sua própria glória quantos creem então a fé e professar a fé na trindade Pai, Filho e Espírito Santo que na plenitude dos tempos enviou o Seu Filho para a nossa salvação Jesus Cristo que redimiu o mundo no mistério da sua morte e ressurreição e o Espírito Santo que guia a igreja através dos séculos enquanto aguarda o regresso glorioso do Senhor Jesus então aqui o Papa responde o que é a fé a fé então é uma resposta a Pai ao Filho e ao Espírito Santo é acreditar que o Pai é criador de todas as coisas que mandou o Seu Filho Jesus para nos salvar parecendo sobre Ponço Pilatos e todo o processo do Seu Mistério Pascal é crer no Espírito Santo então se você quiser saber o que é a fé o que é que nós professamos como fé todos os domingos nós fazemos isso e nos damos esta resposta todos os domingos na Santa Missa nós então dizemos que cremos eu creio em Deus Pai Criador do céu e da terra creio em Jesus Cristo seu único Filho creio no Espírito Santo então muitas vezes essas expressões a minha fé está enfraquecendo a minha fé está apagando na verdade poderiam ser consideradas não muito corretas pelo fato de que a fé meus irmãos e irmãs ela está enraizada no nosso coração a única coisa que pode acontecer com a nossa fé é nós ou a renunciarmos ou a aceitarmos porque se nós a aceitamos e isso já está enraizado no nosso coração pelo nosso batismo então nós acreditamos sempre apesar de todas as dificuldades da nossa vida apesar de todos os nossos limites e os nossos pecados mas a fé ela continua ali enraizada no coração porque eu sempre vou acreditar que Deus é meu Pai Jesus Cristo é o seu único Filho enviado por nós e feito nosso irmão e no Espírito Santo que é aquele que ainda é aquele que continua na vida da igreja na vida de cada um de nós nos impulsionando para a missão posso também renunciar a esta fé aí sim posso dizer não acredito mais que Deus é Criador do céu e da terra não acredito mais que Jesus Cristo é tudo que fala como o Filho de Deus aquele que veio ao mundo e ressuscitou ao terceiro dia como pode é impossível humanamente falando uma coisa dessa ainda mais acreditar no Espírito Santo que ninguém vê e de repente como é então que nós podemos ainda mais acreditar no Espírito isso são expressões então de alguém que está renunciando a sua fé por mais que ele tenha aceitado por mais que ele tenha escutado e quem sabe em um determinado momento da sua vida ele acreditou que Deus é nosso Pai de que Jesus Cristo é nosso irmão seu filho unigênito e que o Espírito Santo sendo amor do Pai e do Filho sempre está na vida no coração da igreja e no coração de cada um de nós então meus irmãos e irmãs professando a fé é dizer que sempre mais eu acredito que Deus é meu Pai que Jesus é meu irmão seu filho unigênito e que o Espírito Santo continua plasmando a nossa vida continua agindo e sendo presença na vida da nossa igreja tendo esse conceito de fé meus irmãos e irmãs então nós podemos ainda mais entender a preocupação do Papa em proclamar o ano da fé na continuação da carta que ele nos fala e da qual ele nos diz desde o princípio do meu ministério como sucessor de Pedro lembrei a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo durante a homilia da Santa Missa no início do pontificado disse a igreja no seu conjunto e os pastores nela como Cristo devem pôr-se a caminho para conduzir os homens fora do deserto para lugares da vida da amizade com o Filho de Deus para aquele que dá a vida e a dá em plenitude e sucede não poucas vezes diz o Papa que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais culturais e políticas da fé do que com a própria fé considerando esta como pressuposto óbvio da sua vida diária ou seja meus irmãos é muito interessante já a primeira constatação que o Papa faz no que diz respeito a fé se a fé é resposta ao o amor de Deus que é o criador de todas as coisas e nós podemos chamá-lo de pai pelo nosso batismo e acreditar em Jesus Cristo que é o seu filho nosso irmão e no Espírito Santo que continua agindo na vida da igreja então nós podemos constatar que esta fé muitas vezes e sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais culturais e políticas da fé do que com a própria fé o que significa isso meus irmãos e irmãs muitas vezes talvez somos mais preocupados com o modo pelo qual nós devemos transmitir a fé somos mais preocupados talvez com a linguagem culturada com a qual os outros devem entender esta fé em Jesus Cristo esta fé em Deus esta fé no Espírito Santo mas nós não nos preocupamos com o centro que é a fé esta fé que tem um conteúdo sim que é aquele de acreditar em Deus e acreditar em Jesus Cristo acreditar no Espírito Santo mas sobretudo esta fé como base como fundamento de nossa vida é o encontro pessoal que nós fazemos com Cristo e dessa forma então nós podemos perceber que sendo esse encontro pessoal com Jesus Cristo nós continuamos a pensar mais nas consequências do que na própria vida na própria fé é isso que significa o que o Papa está nos dizendo e então ele continua dizendo ora um tal pressuposto não deixou de existir mas frequentemente acaba até negado enquanto no passado era possível reconhecer um tecido cultural unitário amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados hoje parece que já não é assim em grandes setores da sociedade devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas que nós possamos meus irmãos e irmãs ficar com estas palavras de Santo Padre ele constata hoje que nós precisamos redescobrir as nossas bases nós precisamos nos voltar aquilo que sempre foi o essencial e que tanto lutou os apóstolos que não anunciaram outra coisa que não fosse Jesus Cristo a sua mensagem os padres da igreja sucessores dos apóstolos os bispos que não anunciaram outra coisa que não fosse a fé em Jesus Cristo e hoje quem sabe corremos o risco de nos perder muitas vezes em tantas coisas e esquecer o essencial que é este encontro pessoal com Jesus Cristo que garante então sempre a entrada na porta da fé que temos em cada um de nós portanto meus irmãos e irmãs nós concluímos este programa conversa com o meu povo de hoje porém iremos dar continuidade aquilo que o Papa está nos falando neste ano da fé no qual nós somos convidados a vivê-lo com alegria que esta fé portanto seja esteja presente sempre na sua vida na sua casa com esta bênção também que nós iremos conceder a cada um de vocês o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém